E aí galera, eu sou o Léo Bernardo, se liga aí que tá começando Insana Harmonia Grava aqui na TVPE Voltando aqui Insana Harmonia Grava, Apoio Cultural, Estúdio Grava, Massive Sound, Tavares T-Shirt E nas dependências aqui do Estúdio Bigorna com esses caras do Desalma Sem muito tempo, vamos de som galera Apoio Cultural, Estúdio Assis, Atomia Grava, Massive Sound, T-Shirt E aí, você vai se ação do Desalma E aí, você vai se ação do Desalma E aí, você vai se ação do Desalma I-U-I-I-I É Porco morto Sem controle Sem piedade e feita É perdível É a sensação Viver a mim É a sensação Se apresenta Não adianta Sua vida Não adianta Você A escolha Eu quero saber de sua evitência Caridade e um mundo poder Eu sou da praga, um velho Eu sou da praga 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 Sangue e olhos Filho vantado, engalumece Filho de puta, o paladar Faio é grito Se ficar dormindo Filho de puta, o paladar Sonidos por давай E esse tipo de formação atual, como um trio Inclusive a gente estava até tirando onda aqui no making of Quando a gente bolou as perguntas, vocês eram quarteto E aí a gente ia comparar quarteto com trio Depois voltou a trio, o Igor agora está na dupla função Esse tipo de formação, cara Ajuda vocês a terem mais essa raça do que essa técnica Ou é indiferente, cara? Acho que nesse caso é indiferente A formação depende do momento que a gente vive A gente começou um quarteto Teve um problema, o vocalista teve que sair A gente decidiu resolver por nós três Que sempre funcionou assim Seguimos nós três, o Igor saiu Virou um quarteto de novo E agora o Pedro não pode mais continuar com a gente É uma pena Essa semana viramos um trio de novo E vamos seguir assim agora Um abraço aí para o Pedrão, eu estava há cinco anos na banda É, cinco anos na banda Massa Então aí galera, saca mais alguns sons aí do Desalma com vocês Isso aí na harmonia Música 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 Voltando aqui diretamente Das dependências do Estúdio Bigorna com os caras do Desalma É, galera Galera O que vocês fazem normalmente vocês prezam muito pela qualidade Né E Só que o EP digital de vocês Agora o último 2014, né É Já foi bem mais criativo Já foi uma coisa bem mais dinâmica Digamos assim Como foi o processo desse CD E como tá Como tá a questão de novas músicas É Gravações futuras Como é que tá A agenda do Desalma Aqui nesse Nesse momento Digamos assim Então Falando primeiro do EP digital A gente O estúdio aqui Tava em reforma A gente Então vamos Eu e o Matias Somos técnicos de áudio Geralmente a gente Gosta de fazer as coisas juntas Enfim E aí a gente Levou pra casa do Matias Pra fazer a gravação lá Meus equipamentos Os deles juntamos E aí fomos fazer A gravação do making of Quando a gente foi fazer A gravação do making of A gente percebeu Que seria legal É Editar as músicas também E fazer Esse Desse EP um vídeo Foi Na verdade essa ideia Foi surgindo, né Não sei se foi de Eagle Enfim Foi planejado, né Foi A gente Quando eu entrei na banda A gente começou a fazer Essas músicas novas, né Que na verdade São dois dois E A gente Tinha a ideia Fazer A filmagem do making of Só que aí Depois a gente Teve a ideia De fazer um vídeo Como o Renato falou Ficou assim Não foi nada planejado E acabou sendo bem melhor Do que a gente Queria fazer, né É Como a maioria das coisas Do Desalma Essas coisas vão acontecendo Naturalmente Assim E a gente vai Vai seguindo, saca De uma maneira bem dinâmica Digamos assim É A gente Tinha a ideia De produzir já Um making of Das coisas da gente Mas nunca conseguia Igor chegou na banda Na época Com a Stiga Conseguiu Botar essa pilha Para a gente Fazer isso E acabou Transformando No Viriapê Aconteceu Massa Então vamos voltar Mais música Do Desalma Para vocês Insana Harmonia Grava EVPR com vocês Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Cara, vocês já tocaram em festivais aqui no Nordeste, alguns de nome e tudo mais, né? E o que é que vocês veem desses festivais? Vocês tiveram um bom suporte de mídia, um bom suporte, boas resenhas, bons comentários, ou vocês acham que as coisas ainda não estão, assim, muito favoráveis ou não é aquele feeling que vocês ainda buscam? A gente passou meio que por várias situações, né? Que tiveram alguns festivais que tinham mais mídia especializada e tal, mais cobertura, outros com menos, mas eu acho que no geral, assim, a gente tocou em alguns festivais que tiveram uma repercussão legal, assim, pro estilo musical, pra cena, eu acho que... É, a gente fez a maioria dos festivais em 2010, na época teve muita resenha, assim, foi muita resenha boa e tal, mas acho que o lance de manter é que é mais difícil, né? Você fazer o festival pontualmente e ser bem resenhado é uma coisa, outra coisa é você conseguir se manter tocando nos festivais, né? A gente conseguiu, falei, em 2010, quase todos, mas não conseguiu depois voltar, né? Esse passo é mais difícil. Massa. E um desses festivais, especificamente, que eu lembro, que foi o Abril pro Rock, vocês fizeram uma participação especial, né, dos caras do Congar, né? E como foi que se deu essa parceria? Foi legal pra vocês? Vai ter uma repetição? Ou, tipo, até, nessas músicas novas do novo CD, vocês pensam em colocar algum tipo de participação que seja inusitada ou diferente, digamos assim, pra quem curte o som tradicional, digamos assim, do Dizalma? Então, a gente curtiu bastante fazer a música com o Bongá, acho que foi uma ideia massa, foi uma experiência legal pra caramba, mas eu não sei se nesse disco a gente vai entrar com participação, assim, pra outras instrumentações, sabe? A gente tem algumas ideias de participação, mas não é nada fora do convencional, não, toca? A gente tem algumas ideias de surro eünü zero. E tá muito legal porque eles vão me ajudar, não, toca? A gente tem muitos motivos a viver só, né? A gente tem que ter que ser legal pra eles, né? Hoje,モ, tempestede de a segunda escala e melhor por aí,音bla wär a verdade por aí, viu. Pode ficar através da segunda escala e não ser notificada. Pódio, irmão, espalha, aniquinha, automhell, E aí mà?! Dizir legal — Estimulada Perderam o interno descendo da vida Me obedeis Perder a vida Certo em pé Seis doida Perderam os mortos em vão Perderam os homens Demônios amantes Des morrides em vão Votas amortidades Perderam os homens Perderam os homens Lágrima nasce Termina 자네 Perderam os homens A minha vida é uma vida E a tua vida É uma vida A minha vida A minha vida Eu não vou embora, eu não vou embora Se lembra o inferno de cedo na vida Poderamos a parede e a glória da terra Vamos no ar e ainda me fecharam Vamos ficando aqui com mais um Insana Harmonia Grava na sua TV PE Qualquer comentário, crítica, entra lá na nossa fanpage Saca lá o nosso site arenametalpe.com.br Manda e-mail, manda comentários É isso aí, vai ser sempre válido Ficamos aqui com o Desalma, mais um som Valeu galera Valeu galera É isso aí, é isso aí, vai ser de calabria Usa de calabria Você não está se sentindo as lágrimas, mas foram mais lento Lento É do teu amor e devo passar para o chão É do tempo que a realidade não está É do teu amor e devo passar É do teu amor 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal